Em 29 de novembro de 1899, nascia um dos maiores clubes do mundo, o poderoso Barcelona. Fundado por Hans Gamper, um ex-atleta suíço que colocou um anúncio no jornal Luz Deportes, declarando seu desejo de formar um clube na cidade. E assim nascia o Futebol Clube Barcelona. A primeira partida da equipe aconteceu no dia 8 de dezembro de 1899, nove dias após a fundação, no extinto campo do velódromo de La Bonanova, atual Turuparque, contra o clube da coluna inglesa. Ambas as equipes atuaram com 10 jogadores e a equipe inglesa venceu por 1 a 0. Duas semanas após a primeira partida, o Barcelona enfrentou o Catalan, onde conquistou a primeira vitória do clube, por 3 a 1, com dois gols de Joan Gamper. E no dia 25 de dezembro, fez sua terceira partida. Novamente o adversário foi a coluna inglesa, mas dessa vez o Barcelona venceu por 2 a 1. Reza uma lenda que as cores do clube foram inspiradas nas cores do Basel. O vermelho e azul, que mais tarde foi substituída pelo Grenard e azul. Em 1902, o Barça ganhou seu primeiro troféu, a Taça Macaia, e também disputou sua primeira final de Taça do Rei, onde perdeu por 2 a 1 para o Biscaia, o atual Atlético de Bilbao. Em 1908, Gamper se tornou o presidente do clube pela primeira vez. Ele assumiu em tempos difíceis, em que o clube estava na beira da falência. Passou 25 anos no clube. Uma de suas maiores conquistas foi a ajuda para adquirir o seu próprio estádio. Em 14 de março de 1909, a equipe se mudou para o VARREA Indústria, um estádio com capacidade para 8 mil pessoas. Lugar onde o Barcelona conquistou muitos torcedores, se tornando os mais numerosos do que o maior rival na época, o extinto catalã. A arquitetura do estádio rendeu um dos apelidos do clube, o culé. A razão desse apelido era de que quem passava pelo estádio em dias de jogos só conseguia ver as nádegas dos torcedores sentados na arquibancada. Em 1910, o Barça conquistou sua primeira Taça do Rei, sob o Espanhol de Madrid, por 3 a 2. Nesse ano, o Barça começou a melhorar em campo e cresceu uma rivalidade com o Espanhol. Paulino Alcântara se tornou o primeiro ídolo do clube, onde anotou 369 gols em 357 jogos. Barcelona e Espanhol dividiu as conquistas do Campeonato Catalão, derivado da Taça Macaia, com os culés ganhando 5 em 1913, 16, 19, 20 e 21 contra 3 do rival em 1912, 15 e 18. O Barça ganhou também 3 Taças do Rei em 1912, 13 e 20. O Barcelona começou a ganhar muitos torcedores e se mudou para Les Costes, inaugurado em 1922. A década de 1920 seguiu com o time dominando o futebol local, levando 8 das 10 edições do Campeonato Catalão, além de mais 4 Taças do Rei. Os maiores ídolos da época eram o goleiro Riccadiz Amora e Josep Sametier. O Barça conquistou o primeiro Campeonato Espanhol realizado na temporada 1928-1929. Em 1930, por problemas financeiros e pessoais, Gamper cometeu suicídio. A equipe ganhou o Campeonato da Catalunha em 1930, 31, 32, 34, 36 e 38 e as Taças do Rei de 1933, 34 e 39. Em 1936, o presidente do Barcelona, Josep Sametier, foi assassinado por nacionalistas ligados ao general Franco na Guerra Civil Espanhola. Após o fim da guerra, o general Franco proibiu manifestações culturais que não as castelhanas no país. Estas medidas fizeram com que houvesse alterações no Barcelona, do nome para Clube Futebol Barcelona, e no símbolo em que 4 faixas velhas na parte superior, alusivas à bandeira da Catalunha, fossem diminuídas para 2, para representar a bandeira espanhola. Em consequência disso, o Campeonato Catalão foi extinto após a edição de 1940, com o Barcelona acabando com 23 títulos, o dobro do rival espanhol. Entre o fim da guerra, em 1953, o Barcelona conquistou 5 campeonatos espanhóis e 3 Taças do Generalíssimo, como ficou na época conhecida a Taça do Rei. Em 1949, ganhou também a primeira Taça Latina. Em 1950, o Barcelona contratou o húngaro, Blasmo Kubala, que quase assinou com o Real Madrid. Em 1999, ele foi votado como o maior jogador dos 100 primeiros anos do clube. Em 1952, o Barça venceu 4 troféus, a Taça do Generalíssimo, a Taça Latina, a Taça Eva Duarte e a Taça Martini Rossi. Em 1953, após negociarem com o River Plate, o detentor do passe do argentino, o clube contratou Di Stefano, onde jogou 3 amistosos. Por outro lado, o Real Madrid negociou diretamente com o Milionários, clube no qual o atleta jogava. Quando o Ministério dos Esportes ordenou que o jogador faria 3 temporadas por cada clube, o Barcelona recusou e deixou que Di Stefano jogasse apenas pelo time merengue. Em 1958, o Barça venceu a Taça das Cidades com Feiras, a precursora da Liga Europa UEFA, ao vencer o London da Inglaterra com 6x0. O Barça entrou em jejum de títulos do campeonato espanhol, só reconquistando em 1959, onde conseguiu o bicampeonato em 1960. Após essas duas conquistas, o clube amargou 14 anos sem vencer o campeonato. Nesse período, o Barcelona conquistou duas vezes a Taça das Feiras, em 1966 e 1971, e a Taça do Generalíssimo em 1963 e 1968. Com um sabor especial, os culés venceram o Real Madrid na final em pleno Santiago Bernabeu com o General Franco na plateia. Em 1973, uma lenda chegaria ao clube, Johan Cruyff, a maior contratação do futebol na época. O impacto foi imediato. Na primeira temporada, levou a equipe a reconquistar a Liga Espanhola, liderando a equipe com os talentos locais, Juan Manuel Asensi, Carlos Rechachi e Hugo Sotil, quebrando o jejum com direito a uma goleada por 5x0 no rival Real Madrid em pleno Santiago Bernabeu. Cruyff recebeu sua terceira bola de ouro após a temporada. Já a temporada 74-75 não foi boa para um jogador e clube, Johan Cruyff teve sua perna quebrada e deixou o clube aposentado momentaneamente. O jogador voltou e em 1978 conquistou o segundo título com o Barcelona, a Taça do Rei. Com essa conquista, o Barça disputou pela primeira vez a Taça das Taças na época. O segundo torneio de relevância na Europa. O clube Blaugranda conquistou após vencer o Fortuna do Seudorf por 4x3. O troféu marcou a despedida do ídolo Desquentes. Nesse mesmo ano veio também o título da Copa do Rei, batendo o Las Palmas por 3x1. Logo depois, o ídolo Johan Cruyff se aposentou. Em 1982, um dos maiores jogadores de todos os tempos chegava ao Barcelona, Diego Maradona. O argentino levou o Barça a uma inesquecível final de Copa do Rei, batendo o Real Madrid por 2x1. No entanto, a passagem de Diegoito acabou curta, em virtude de estresse e uma fratura na perna, além de má relação com a diretoria. Sua saída foi decretada após ele receber uma suspensão de 3 meses no futebol, devido a uma briga na final da Copa do Rei contra o Atlético Bilbao em 1984. E assim, ele deu adeus ao clube. Quem o substituiu foi o líder da equipe, Bernadette Scooter, que estava no clube desde 1980, conquistando o campeonato espanhol na temporada 84-85. Na temporada seguinte, o Barça chegou à grande final da Liga dos Campeões, a taça dos campeões da época, mas acabou sendo derrotado nos pênaltis, quando nenhum jogador do clube acertou o gol nas cobranças. Em 1988, Johan Cruyff voltou ao Barcelona, dessa vez como treinador da equipe. Venceu a Supertaça na sua primeira temporada à frente ao clube. E em 1989-1990, venceu a Copa do Rei em cima do rival Real Madrid por 2x0. Na temporada 1990-1991, venceu a Liga Espanhola, assim como em 1991-1992, 92-93 e 93-94. Em 1992, o clube conquistou sua primeira Liga dos Campeões, ao vencer a Sampdoria por 1x0 em Wembley, gol marcado na prorrogação por Coema. O Barça chegou de laranja, mas na hora de erguer o troféu, colocou o uniforme Blaugrana. Um ano após o título da Liga dos Campeões, chegou em Barcelona o baixinho Romário, que viveu seu auge com a camisa azul e grenar, vencendo o prêmio de melhor jogador do mundo. Em 1994, a equipe chegou à final da Liga, onde enfrentou o Milan. Mesmo favorito, o Barça perdeu a decisão por 4x0. O ambiente ficou pesado, e ocorreram alguns desentendimentos. Romário foi vendido ao Flamengo, e assim encerrou sua passagem pelo Barcelona. Cruyff seguiu no Barcelona até 1996, ficando 8 anos no clube, sendo quem, por mais tempo, treinou a equipe. Em 1996, outro craque brasileiro chegava em solo catalão, Ronaldo. O fenômeno marcou 34 gols no campeonato espanhol, conquistou a Copa do Reino, a Supertaça da Espanha, e a Supertaça Europeia, com o gol dele na decisão contra o Paris Saint-Germain. Mas, após o Barça recusar a aumentar seu salário, os empresários de Ronaldo ofenderam a Internacional. Para substituir o fenômeno, surgiram novos heróis, como Giovanni, Rivaldo, o português Luiz Figo, e o espanhol Luiz Henrique, que vinha do Real Madrid. O treinador era Van Gaal. O Barça conquistou o bicampeonato espanhol em 1997, 1998, e 1998, A temporada que marcava o centenário do clube contou com o reforço de uma revelação, Patrick Kluivert. A partida que celebrou o centenário do clube foi celebrada contra a Seleção Brasileira em 28 de abril. O jogo festivo terminou em 2x2, marcando um reencontro com Ronaldo e Romário, que atuaram pela Seleção Brasileira. Em 1998 e 1999, o Barcelona venceu a Leica Espanhola, e Rivaldo ganhou o prêmio de melhor violador do mundo da FIFA. Além da bola de ouro. Na temporada 2000-2001, Luiz Figo deixou a equipe culé, onde era o capitão e o jogador mais popular da equipe, com o maior rival, o Real Madrid. Figo sentiu na pele o ódio que criou na Cataluña quando retornou ao Camp Nou, atuando pelo Real Madrid no El Clássico. Foi recepcionado com chuva de objetos, correntes de bicicletas, bolas de golfe, garrafas de vidro, celulares, chaves de fenda e o mais macabro, cabeças de galo e de um porco assado. Por três anos o Barça viveu um declínio. Na época, contrataram Javier Saviola, Patrick Anderson, Juan Juan Riquelme, Simão Sambrosa, Giovani, Fábio Hockenbach e Juan Pablo Sorin. Mesmo com grandes nomes, a equipe não teve sucesso. No dia 19 de julho de 2003, um dos maiores da história do clube era contratado por 21 milhões de euros, Ronaldinho Gaúcho. E logo, o Barça marcou um amistoso contra o Milan, e já na estreia, o Bruxo marcou um dos gols da vitória do clube, que venceu por 2 a 0. Mas foi na temporada 2004-2005 que o Kraken se consagrou, realizando jogadas fantásticas, conquistando o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. Com tanta magia, conquistou o título de melhor jogador do mundo. Na temporada seguinte, a de 2005-2006, repetiu suas magias e novamente conquistou a La Liga. Nessa temporada, ficou marcado por uma grande atuação no clássico contra o Real Madrid. Em 19 de novembro de 2005, Ronaldinho marcou dois gols na vitória blaugrana por 3 a 0, em pleno Santiago Bernabéu. Após o seu segundo gol na partida, onde driblou alguns jogadores e marcou um golaço, a torcida merengue o aplaudiu de pé. Com Ronaldinho e outros grandes jogadores, como Rafa Marques, Puyol, Thiago Mota, Deco, Berlete, Eitor, além dos Pratas da Casa, Xavi, Nessa e Lionel Messi, o clube conquistou o bicampeonato espanhol da temporada 2005-2006 e conquistou pela segunda vez a Liga dos Campeões ao vencer o Arsenal de virada com gols de Samuel Eitor e Belém. A temporada 2007-2008 contou com a grande contratação de Thierry Henry, mas a equipe não foi bem na temporada, terminou em terceiro na La Liga e foi eliminado nas semifinais da Champions. Ronaldinho e Deco acabaram deixando o clube. Na temporada 2008-2009, o ídolo Pepe Guardiola chegou para comandar a equipe. Chegaram também Piquet, Criado Barça, que estava no United e o lateral direito, Daniel Alves, vindo do Sevilla, além de Martin Cáceres e Keita. E os principais que já atuavam no elenco, Xavi, Andrés Iniesta e Lionel Messi. Essa temporada foi mágica para a equipe Blaugrana. Pela primeira vez na história, conseguiram vencer o sextete. A La Liga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha ao bater o Atlético Bilbao, a Supercopa Europeia diante do Shakhtar Donetsk por 1x0 e o Mundial de Clubes diante dos estudiantes por 2x1. E o Tri da UEFA Champions League, eliminando o Bayern de Múnich nas quartas por 5x1 no placar agregado. E o Chelsea nas semifinais, em um jogo inesquecível, onde na primeira partida o placar ficou em branco. Após o jogo, o Barcelona enfrentou o Real Madrid pela La Liga, onde venceu o rival por humilhantes 6x2 em pleno Santiago Bernabeu. Então, vem a segunda partida contra o Chelsea. o Barça começou bem na partida, mas na primeira oportunidade o Chelsea abriu o placar aos 8 minutos com o S&E e levou o resultado para o intervalo. Na segunda etapa, a situação do Barça piorou, quando aos 20 minutos o Júlio desbossou o lateral Abidal. mesmo com 10 em campo, o Barça seguia em frente, mas com falta de organização. O Chelsea foi levando o jogo e já estava com os pés na final, até que aos 48 minutos, Andrés Iniesta aceitou um chutaço e marcou um golaço, o gol de empate no Stamford Bridge. Gol que levou o Barça à grande decisão pelo gol fora. Decisão essa que aconteceu no dia 27 de maio no Olímpico de Roma. Era uma decisão mais que especial pelo fato de os dois melhores jogadores estarem se enfrentando. Messi pelo Barcelona e Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. O United começou indo para cima, mas na primeira oportunidade do Barcelona, Samuel Heitor marcou aos 9 minutos da etapa inicial, arrancando pelo lado direito e dando um belo corte em Wendicke e batendo de bico. Van der Sarre ainda tocou na bola e foi parar no fundo da rede. Após o gol, o United sentiu o placar adverso e assim o jogo foi para o intervalo. Na segunda etapa, o Manchester voltou mais ofensivo com o Carlitos Tevez, mas a mudança não sofreu efeito. O Barça dominava a decisão. E aos 24 minutos, Xavi avançou pela direita e deu um lindo passe para Lionel Messi marcar um golaço de cabeça. Era o tricampeonato do Barça e a tríplice coroa, feito o inédito de um clube espanhol até os dias de hoje. No Mundial de Clube, o Barça teve que buscar uma virada diante dos estudiantes. Mauro Bozzelli abriu o placar para o clube argentino aos 36 da primeira etapa. Parecia que tudo estava perdido, mas Pedro empatou no minuto 88, levando o jogo para a prorrogação. Messi marcou o gol da virada aos 105 minutos da prorrogação, o gol que deu ao Barça seu primeiro Mundial de clubes. Dois dias após o Mundial, Messi conquistou sua primeira bola de ouro, sendo eleito o melhor jogador do mundo. A temporada 2009-2010 foi marcada pela grande disputa com o Real Madrid pelo título espanhol, como Barça conquistando o título na última rodada. Somando impressionantes 99 pontos, com o Messi se tornando cada vez mais goleador, terminou a La Liga como artilheiro com 34 gols. Na Liga dos Campeões, demonstrado força, Messi fez história nas quartas de final ao marcar 4 gols diante do Arsenal no Camp Nou e levar a equipe às semifinais da UEFA Champions League. Mas na fase seguinte, o Barça acabou eliminado pela Internacional. No fim da temporada, Lionel Messi venceu pelo segundo ano consecutivo o prêmio Bola de Ouro, sendo eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e ganhando também a chuteira de ouro. Na temporada 2010-2011, o Barça conquistou seu tricampeonato espanhol com direito a humilhar seu rival por 5 a 0 no Camp Nou com 12 gols de Davi Vídia, um gol de Chave, um de Pedro e um de Jeffrey, quebrando a invencibilidade de 26 jogos do time Merengue. Uma semana após esse massacre, o Barcelona fez história ao ter os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo, Xavi, Iniesta e Messi. No final da temporada, o Barcelona alcançava as semifinais da Champions, após deixar Arsenal e Shakhtar para trás e enfrentaria nas semifinais o Real Madrid. O primeiro duelo aconteceu no Santiago Bernabeu e Lionel Messi simplesmente destruiu a equipe Merengue ao marcar dois gols, o primeiro aos 31 da segunda etapa após cruzamento de Afelay e o segundo aos 41, uma verdadeira obra de arte. Driblando vários jogadores rivais e batendo no contrapé de Cacilhas, era o décimo primeiro gol em 11 jogos e o Barcelona estava a um passo da grande final. No jogo da volta, o Barça ampliou a vantagem quando o Pedro marcou aos oito minutos da etapa final. Dez minutos depois, o Marcelo empatou para o Real Madrid e assim terminou o jogo, com o Barcelona na grande decisão novamente contra o Manchester United. No dia 28 de maio aconteceu a final em Londres no estádio de Wembley. Com o Messi e companhia, o Barcelona dominava o jogo e aos 26 minutos do primeiro tempo, após passe de chave, Pedro abriu o placar. E o United ainda não ficou muito tempo atrás do placar. Aos 33 minutos, o Eni Rolney empatou o jogo e assim terminou a primeira parte da decisão. Na segunda parte, o Barça continuou pressionando e aos oito minutos, Lionel Messi marcou o segundo gol do Barcelona e o seu décimo segundo na Champions League. Aos 23, após passe de Busquets, Davi Vídia marcou um golaço, o gol do título que deu o tetracampeonato ao Barcelona e mais uma vez, Lionel Messi conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo, recebendo a sua terceira bola de ouro pelo terceiro ano seguido. Com seus companheiros ficando em segundo, o Xavi e Iniesta em terceiro, fato único na história de um clube. Na temporada de 2011 e 2012, o Barcelona reforçou com Alexi Sange, vindo da UDESI e SESC Fábrica, vindo do África. A equipe levou a Supercopa da Espanha após ganhar o Real Madrid com 3x2 no Camp Nou e empatar em 2x2 no Bernabeu. Levou também a Supercopa da UEFA ao derrotar o Público por 2x0 com gols de Messi e Fábrica. Ainda em 2011, o Barcelona viajou para o Japão para a disputa do Mundial de Clubes, onde venceu o Alçade por 4x0 com 12 gols de Adriano, 1 de Keita e o último de Maxwell. Na grande final, o Barcelona encarou o Santos, que vinha encantando o Brasil com os meninos da Vila. Mas a superioridade blaugrana foi elástica, assim como o placar. 4x0 com o Messi marcando duas vezes, Xavi e Fábrica se completando a goleada, que é a maior da história das finais do Mundial até hoje. Era o bicampeonato mundial da equipe culé, e mais uma vez o Lionel Messi ganhou a bola de ouro pelo quarto ano seguido, sendo um recorde até os dias de hoje. Além disso, faturou também a chuteira de ouro pela segunda vez ao marcar 50 gols na temporada, e seu companheiro Iniesta venceu o prêmio de melhor jogador da UEFA, o primeiro realizado. No dia 22 de dezembro, o Barcelona aplicou sua maior goleada na era guardiola, 9x0 diante do Lois Pitalet pelas oitavas de final da Copa do Rei. Em 2012, foi o ano da despedida de guardiola após a perda do campeonato espanhol e a eliminação da Champions League. O treinador se despediu da equipe, porém, ainda conquistou a Copa do Rei ao bater um Bilbao por 4x1. Tito Vila Nova assumiu o cargo da equipe, que obteve muito sucesso no começo da temporada com o Messi marcando um gol atrás do outro. Nesse ano, Lionel Messi ultrapassou o Jair Miller, marcando 91 gols em 69 partidas. Uma marca incrível que dificilmente será batida. A La Liga da temporada 2012-2013 ficou marcada no clube após a equipe vencer o campeonato ultrapassando os 5 pontos e igualando o recorde do rival. No dia 11 de maio com o tropeço dos merengues, o Barcelona conquistou a La Liga, o primeiro título com o técnico Tito Vila Nova. Na Champions League, o Barcelona fez bons jogos. O principal foi a virada para cima do Milan, onde havia sido derrotado por 2x0 no San Siro. E na volta, o Barcelona reinvestiu o placar vencendo por 4x0 com 2 gols de Messi, David Villa e Jordiagua ampliando. Na fase seguinte, o Barcelona encarou o Bayern de Munique, onde foi eliminado perdendo as duas partidas de formas desastrosas e perdendo Lionel Messi machucado na primeira partida. Tito Vila Nova permaneceu até julho de 2013, quando deixou o clube por questões de saúde, onde lamentavelmente veio a falecer no dia 24 de abril, vítima de um câncer na garganta. Tata Martino assumiu o comando da equipe. Em 1º de junho de 2013, Neymar deixava o Santos e assinava com o Barcelona por 57 milhões, na época, cerca de 159 milhões de reais. Em setembro, o Barça foi campeão da Supercopa da Espanha após dois empates, um a um na ida no Vicente Calderon, com gol de Neymar e na volta 0x0 no Campo Indú. Em 19 de maio de 2014, Luiz Henrique chegava ao comando Blaugranda. E em 11 de julho, o Barça contratava Luizite Soares, vindo do Liverpool. Assim, estava formado um dos maiores trios da história do futebol, o MSN. O trio foi responsável por incríveis 122 gols na temporada 2014-2015, acompanhados de grandes jogadores como Haktik e Nyesha Jordi Alba para conquistarem a Tríplice-Coroa. A primeira conquista foi a La Liga. Messi marcou o gol que garantiu o título espanhol na equipe. A segunda conquista foi a Copa do Rei. Messi e Neymar marcam os gols da vitória sobre o Bilbao por 3x1. Messi foi indicado ao prêmio Puskas pelo gol genial que marcou e Neymar causou polêmica ao tentar aplicar o Alambret em um jogador rival. Para fechar a temporada vem o título mais importante, a Liga dos Campeões. Após eliminarem o PSG com duas vitórias, 3x1 no Parque de Princes e 2x0 no Camp Nou. Nas quartas foi a vez do Bayern. 3x0 no Camp Nou com o direito a um golaço de Lionel Messe onde deixou o zagueiro Boateng sem rumo e deu uma cavadinha em Manoel Noire. Na volta foi derrotado por 3x2. Na grande decisão o rival era a Juventus e logo aos 4 minutos Rakitic abriu o placar para o Barça que dominou a primeira parte. No segundo tempo a Juventus conseguiu igualar o marcador com Álvaro Morata. Mesmo assim o Barcelona continuou a evitar o jogo. Suárez marcou o gol que colocou o Barça à frente novamente e no último lance Neymar marcou o gol do quinto título do Barcelona na Liga dos Campeões. Alguns meses depois mais um título conquistado dessa vez sobre o Sevilha em um jogaço de nove gols o Barcelona conquistou a Supercopa da UEFA. Em dezembro o clube fechou com chave de ouro ao conquistar o Mundial de Clubes ao bater o River Plate com Suárez sendo eleito o melhor jogador da competição. E mais uma vez o Lionel Messi ganhou a bola de ouro. Nas temporadas seguintes o Barcelona não conseguiu repetir a Champions de 2015 onde conquistou seu último título de Liga dos Campeões até aqui. Porém nas oitavas de final na Liga dos Campeões de 2017 aconteceram dois jogos marcantes. Na primeira partida contra o Paris Saint-Germain o Barça foi atropelado por 4x0 no Parque de Pintes. E na volta o Barça surpreendeu o mundo numa virada épica e uma das maiores da história da UEFA Champions League se não a maior. A partida estava 3x1 até os 88 minutos quando o Neymar marcou um belo gol de falta. Dois minutos depois dessa vez de pênalti o Neymar marcava mais um e no último lance da partida o Neymar colocou a bola na área e Sérgio Roberto apareceu para marcar o gol do impossível o gol que colocava o Barcelona nas quartas de final. Aquele 6x1 será marcado para sempre na memória dos culés e dos amantes de futebol. Os principais títulos do Barcelona 3 mundiais de clubes 5 ligas dos campeões 4 recopas europeias 5 supercopas da UEFA 26 La Liga 30 copas do Rei 13 supercopas da Espanha e 2 copas da Liga Espanhola. Os maiores campeões são a camisa blaugrana Messi com 33 títulos Iniesta com 32 Piquet com 28 Busquets com 28 e Xavi com 25. E os jogadores que mais atuaram com a camisa do Barcelona Xavi em primeiro com 767 jogos Messi em segundo com 687 jogos e Iniesta em terceiro com 674 jogos. Messi é o maior trilheiro da história do club com 603 gols em 687 jogos.